Cadu, não pode, Caduzinho, fazer isso com a sua irmã, sua irmã fica brava, é meu amor, não pode, tá bom? Não pode fazer isso com a Bruninha, Bruninha vai ficar triste, tá bom? Não pode, tá me entendendo? Não pode fazer isso com a Bruna, tá com ciúmes dela, é? É? Nossa, o menino de mãe tá com ciúmes da Bruna, é o menino da minha vida, né meu amor, minha vida? Você tá com ciúmes da Bruna? É, o menino de mãe, olha que coisa mais rica que mãe tem, é a riqueza de mãe, é meu amor, e aí, tudo bem? Quer carinho? Deixa a mãe fazer carinho, carinho no Caduzinho, carinho no Caduzinho, né meu amor?